Chegou o Z, ex-almirante da marinha, será que esse novo X é tão bom assim? Olá galera do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui quem fala o Sr. Carlos E olha só, 3 e meio, o Z chegou aqui no jogo, vocês podem estar vendo aqui, ele chegou A gente vai ver gameplay dele hoje, é isso que vocês vão ver Mas se você já está animado aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para os seus amigos E me segue nas redes sociais que estão aí na tela Só queria dar um salve para o Mark Black, que foi o que gravou a gameplay, grande salve, muito obrigado Ajudou demais, mas agora sem mais enrolação, bora para o vídeo Só para falar de algumas coisas rapidinho, tem esse login de 50 diamantes e você vai pegando 100 com o tempo E essas medalhas aqui do novo filme Z, tem a medalha do Zorão, que quando você causa tem knockback Você reduz o condado no skill 1 em 5% E a do Chopper, que quando você está na sua área de tesouro sozinho, sem nenhum aliado Você vai ganhar um boost de redução do skill 1 em 10%, são medalhas muito boas Porque tem várias tags também, então pegue essas medalhas Bom, alerta aqui o Z, olha só o banner dele aqui Tem 3 ou 4 banners aqui, tem esse aqui que você deve gastar seus bilhetes E onde você consegue os bilhetes? Você consegue aqui nessa terceira rodada Nessa aqui você não gasta, nem nessa aqui, você gasta nesta aqui e depois parte para essa aqui São 250 puxada completa, então acho que você tem que puxar aqui em torno de 8 ou 9 vezes se eu não me engano Para conseguir estar garantindo o Z, então vai lá em torno de 2000, 2250 por aí Para pegar ele, pelo menos não é algo que não é garantido né, que nem a Bandai fez com o Luffy E olha só o bicho aqui mano, todo imponente aqui Ele é um defensor verde, tem duas skills bem maneiras A primeira skill ele começa com a skill ativada, é a Dynastone Que é tipo uma skill que começa ativada depois que você usa, só usa uma vez E você não pode usar mais Que é uma skill bem roubadinha, ela só, você só vai poder usar depois dos 25 segundos da partida E ela arranca 70% do HP do inimigo Então isso é muito roubado mesmo Causa o knockback e é isso, você usou ela e acabou Aí muda para essa segunda skill aqui Que é uma skill que dá 702 de dano, até que é bem alto Você dá um debuff de ataque no inimigo e o cooldown é de 32 Já a skill 1, dá um daninho até que bem alto, causa o knockback também Você se ativa para si mesmo o buffet de state Que é o tal do upgrade state que eu já vou falar para vocês Eu acho né, não tenho certeza Você meio que causa o knockback no seu segundo hit do seu ataque normal E você ganha um pouquinho de ataque e tal Então é bem legal né, você fica ativando aqui e você taca mais forte Quando você ataca um inimigo usuário de fruta né, você aumenta o dano neles em 30% Vai bater pesado Se você ataca power users também, você vai reduzir o cooldown da skill 1 em 5% É infligido o upgrade em você mesmo né, você vai reduzir o seu dano em 50% E remover os status effects ativados pelo inimigo Creio eu que isso aqui é o buffet de states da skill 1 É que aqui tá diferente, tá upgrade né Eu acho que eles fizeram uma confusão, eu não tenho certeza disso Na threat 1 você vai resistir a stanger e a knockback né, se você tiver na sua área de tesouro sem nenhum aliado Se você causar knockback no inimigo, você vai remover o ataque bufado do inimigo e recuperar 15% de HP Isso vai ser muito bom Atacando o inimigo você vai reduzir o cooldown da skill 1 em 5 Também se você tiver na sua área de capturar tesouro, você vai reduzir seu dano em 30% E reduzir o cooldown da skill 1 em 50%, então vai carregar muito rápido essa skill E se seu HP tiver 70% né, ou maior, você vai aumentar o seu dano em 20% Aí se você cai né, você reduz o cooldown da skill 2 em 30%, então ele tem muitos cooldown de skill, principalmente da skill 1 Se você usar, você tem esse status que você pode nulificar qualquer status infligido em você Bom galera, só mostrar que o Z do Mark tá nível 80 aí, pra mostrar pra vocês Que já vai dar pra solar todo mundo com nível 80, mas vamos lá Já estamos na primeira partida aqui, vamos ver o desempenho do Z aqui do nosso amigo Black Ele vai pegar o tesouro aqui, na tranquilidade, como é o defensor, vou defender todas as bandeiras Deu um engaujo aqui, tá quase terminando já E ele já pode ativar a skill 2, que vocês percebem ali que só depois de 25 segundos da partida ele vai poder usar né Então, uma skill muito boa né, vocês vão ver o absurdo que é essa skill Mas ele tá dando engaujo aqui na segunda bandeira, na tranquilidade também Terminando ele vai avançar lá pro meio, como o time dele conseguiu uma vantagem Mano, essa skill 2 pode ser usada muito bem pra virar partidas É, vamos ver, eu não sei se ele vai mostrar em alguma partida que ele enviou aqui Mas vamos ver isso aqui Chegou aqui o inimigo, pronto Nossa mano, já estourou aqui a cara do Zoro E olha a skill 2 aqui mano Nossa, arrancou quase toda a vida ali da Purim Vocês podem ver aqui, ele arrancou 70% da vida dela mano Ele levou um dano e ele tá com muita redução de dano aqui Ele tá com muita mesmo Vou atacar todo mundo aqui, pronto Pronto, bandeira livrada aqui Caminho limpo Ele vai avançar um pouquinho Acho que ele vai testar um pouco o Z aí, os limites do Z Ele vai ver aqui na segunda bandeira Eita, não tinha embuste mano E esse Z mano, ele tem muita redução e também tem muito dano contra comado Então a skill sempre dá aqui knockback, essa skill carregada aqui não funciona muito bem contra ele Nossa, chegou a galera aqui Ele ativou a skill, eu acho que ele errou Mas olha a redução de dano que ele tem mano 100, 102, ele tem mais ou menos 80% de redução seu, não me engano né E juntando com o 7 da hora, o bicho fica muito tanque Tem um tesouro ali, tentando pegar outra bandeira Será que ele vai conseguir? Nossa mano, que da hora velho Eu não tinha percebido que a skill 1 né Que é uma skill que tem um alcance maior né Só parece que tem alcance menor, mas tem alcance maior E também como ele ativou, ele tem esse status aí Que ele nulifica qualquer status effects infligidos nele por 15 segundos Isso é muito bom Tem outro cara aqui, é um zoro Coitado dele né Nossa, levou um dano bom aqui do Z Tá vindo aqui mano Nossa, agora ele tá levando mais dano Que o zoro não é comado e tal Ele mirou errado E como ele tem muita redução de cooldown As skill carrega tipo que nem água mano É muito rápido Vocês viram que carregou a skill 1 E vai carregando a skill mano Ou você bate no inimigo ou você dá knockback De alguma forma você vai dar um cooldown da skill Inclusive eu recomendo algum set Você testar algum set que dê conal por knockback Aí fica um cooldown absurdo Mas vai acabar já a partida E é isso né Foi muito fácil essa partida pra ele Caramba, 6.200 pontos Ganhou com tranquilidade Mas é uma partida insana aqui galera Vamos ver a força desse z aqui né Nessa fase no coliseu né Vamos ver se ele consegue acertar a galera Lá no meio mano Eu acho que ele vai conseguir Ele tá junto com esse kid aqui Kid deixou ele defender É bom E a skill como eu falei né Vai carregando Vamos ver quantos caras ele vai acertar Quando carregar a skill E tá uma treta rolando lá mano A skill tá quase carregando Tá, carregou, beleza Vamos ver o que ele vai fazer Com essa belezura de skill mano Acho que é uma das skills Melhores skills do jogo Nossa mano Olha o dano mano Olha o alcance dessa skill Bom, jogou Nossa mano Explodiu todo mundo velho Aparece umas notificações aí Mas fiquem tranquilos galera Só borra aqui Aí levou um knockback aqui Não sei da onde Olha o kid Olha o kid Olha o kid Olha o socão Mano Que doido velho É muito doido esse z Beleza Ele tem esse status né Agora ele fica com status invencível Sempre que ele vai usar skill 1 Por isso que é bom você dar um Codown na skill 1 Que ele sempre vai ficar status invencível Contra É Invulnerável contra status effects Não é que status invencível não Mas Olha só Ele espancou a cola Coitada mano Agora ele vai pagar o tesouro aqui Na tranquilidade Alguém chegou aqui Pera os Ah não Pera os perto do time dele Vai acabar 5x0 Será Será que essa partida Acaba 5x0 Tá sendo o flamingo aí Nossa mano É muito pesado esse skill Velho É muito pesado Beleza Pegou a bandeira Que agora é só defender E ficar distraindo todo mundo né Isso é muito bom Sempre pegar a bandeira E a inimiga aqui Porque você sempre ficar distraindo Enquanto o outro time Pegar as outras bandeiras Eita Olha o daninho Que ele levou do bullet Mano Olha o Rogério Vai vir confrontar o Rogério Vamos ver o Eita Vamos ver o dano Que ele vai levar Do Roger 300 de dano Galera 500 Mano Esse Z Tá tancando demais Nossa Olha o knockback Mano Tá muito forte Caramba Olha o raio Olha o raio Nossa Finalizou o Rogério Fácil Vamos ver quem que vai chegar Pra tancar o Z Acho que eles vão ignorar o Z Não estão mais nem aí Olha o Kid Eita Team Bush não teve como Acho que ele levou um dano Muito pesado ali Pra tancar Ele pegou o tesouro aqui Mas eu não pretendo falar muito O que importa é o Z Falta uns 22 segundos Eita Nossa mano Falta uns 22 segundos Pra acabar a partida 12 10 10 segundos Já vai acabar a partida mesmo Nossa mano Que top O Gold Eu não pude trazer Gameplay dele Mas ele é um personagem Bem legal também 2 1 Fechou Muito bom 6 mil pontos Maria desses pontos Com certeza ele conseguiu com o Z E o Mark De novo MVP Bora pra próxima Bom galera Já está no meio De uma partida Aqui desta vez Aqui ainda no mapa de Coliseu Nossa mano E está uma treta danada Aqui A partida acabou de começar Ele usou skill 1 Já ficou imune Em alguns status effects E vamos acertar Aquele Luffy ali Mano Mano No Coliseu O Z é o que mais Vai causar problema Pode ter certeza disso Porque ele tem essa skill Que pega É tipo O meio inteiro Praticamente Nossa Se atacar esse Luffy aqui E bom que ele dá Knockback Quando ele usa skill 1 Ele fica dando Knockback Vocês podem ver Que quando ele não está Com a skill 1 ativada Ele não vai dar Knockback No combo básico Espera aí Eita Caramba Desviou Luzor Na cagada aqui Então Ele vai usar skill 1 E fica com esse status Aí Recebe damage Ele agora consegue Dar knockback No combo básico E essa skill Long range É absurda demais Mano É uma skill Muito rápida Ele fica imune Quando usa E ele O combo básico dele É bom Porque ele dá Ficou um dano maior Porque ele só tem 2 hits Basicamente Então Olha a redução de dano Que ele recebeu 100 de dano De um Luffy X Caramba Tá muito tanque Esse Z Bom ele tiver esse Z Virão de filme Contra virão de filme Nossa Mano Que roubado Mano Agora ele tá Estourando todo mundo Aqui nessa partida Acertar esse Luffy aqui Nossa Finalizou um Luffy Beleza Acertar outro Luffy Taur aqui E tipo O combo básico Também tem um bom alcance Então ele vai dar Um knockback Muito chato Levou um dano aqui Beleza Pronto Na verdade Não levou dano nenhum Aí tá aqui Tá tratando Como um ataque Do Z O Z Acho que ele tem Ele consegue ser um ataque Se ele quiser É só você botar Os 7 certos Ele reduzir dano Com um porcentagem Do HP Acho que ele consegue ser um atacante Um atacante completo Atacou aqui Já finalizou Quem tava lá na base E não tem jeito Mano Essa partida Vai ser assim mesmo Eu acho O outro time O outro time Não vai sair dali Utilizou da skill Mano Mano Olha o alcance Dessa skill Muito roubado Acertar o Luffy Aqui Pronto O outro time Não vai sair dali Ele conseguiu Prender o outro time Incompleto Ninguém derruba Ninguém derruba O Mark Caramba E o combo básico Também tem um bom alcance Ele solta meio que um raio Ali Então esse Tem um alcance Muito grande Até também Bem grande Nossa Levou um Knockback do Luffy Snake Mas tá na hora de finalizar Acho que ele vai finalizar Todo mundo Nossa Velho Varreu do mapa Um monte Ele deu o knockback E tal Acabou mano 8 mil pontos Caramba Deu muito dano Velho Jogou demais Parabéns aí ao Mark Jogou muito bem Bom galera O Z Realmente eu achei muito forte Na ranqueada Acho que 100 Ele deve estralar A gente é nível 100 Com full suporte Full set de medalhas Então Mano Esse Z Vai estralar muito Ele vai incomodar muito Esses Akumares Luffy Akaino Até o Roger Ele conseguiu dar bem Com redução de dano Então acho que o Z Que realmente Tá valendo a pena É um banner Que você gasta ali Acho que em torno De 2.250 Mas eu acho que é um personagem Que vai compensar Eu só não vou sumonar Porque não me interessa Muito o personagem Mas se eu não tivesse Focado em Barba Negra E tal Acho que eu sumonaria Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta se você tem o Z Se você conseguiu Se você achou ele forte Muito obrigado ao Mark Por ter enviado Essas gameplays Ajudou demais O Z Tá insano Mas é isso Muito obrigado E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau